vida não sou bom com palavras mas vamos lá parabéns namorada vida achou que acabou né hahaha não olha eu aqui de novo você quando nós você quando eu tive você era diferente de outras pessoas porque está falando como se ele não tá doido tá vendo meu coração você quando é me beijou eu senti algo muito forte eu estou muito eu estou muito feliz com o seu aniversário ele fala tão bem né gente dizer que caiu na bunda que você é você é você é a pessoa é que eu quero para sempre obrigado aqui quem tá falando sou eu a da um cono a e oi 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 oifalls eu quero pular no mar Não, 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 vamos embora, vamos para o arrevoado. Não, 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 ninguém vem atrás de mim, por favor, velho. Tô precisando...